Quanto quiser Pode ser agora também Quilomarque, Rio Preto, pista 25, 360 graus com 5 nós Deu 2 de caldo e 5 de través Molhada, 22 graus, 1.011 no escondixo Flapso 15, pós-todo, arco-dixo 1.1, CIT Smell E qual foi? 21.364 Deu 80 kg CG 31.44 Torques 90 barra 100 VF 108 nós 8, deu 9 para mim Trim mais 0.6 6 Acceleration altitude 2.300 300 Velocidades limitantes V1 101 BR 108 V2 111 V1 V0 normal, 137 Ice 163 3863, confirmar o take-off data? Confirmar, 1.811 137 Azutec Clear right side, ready V1 28.5 Beleza Porta bomba wing, propeller break, primeira do dia Clear right? Clear right side, right side Prime You open Ignition Oil pressure, oil pressure, 405, start get off, 20 segundos Outro 6 3 6 35 4 36 Ah, vamos estragando um pouco, vou... Não, tá com tiscada aí, eu não fiz nada Mas o TEC, a partida foi boa, pode estudar a GPU De 50 minutos O tempo em Campinas é chuvoso Temperatura na casa de 19 graus E o que aconteceu, nós atualizaremos as suas informações E o nosso horário de curva Eu quero levar aqui com vocês hoje Tiramos um contato pela Jordânia e a Ana E elas estão junto a vocês, levamos pela sua segurança Ou seja, o viagem E aproveitem o nosso passeio Logo Holtec também nos desconhecido Colhe a gente, entregui As o TEC não escuta Soltec nem escuta Eorsum de todos São as rotas As o TEC, que me escutem? Não tava escutando? Nossa, tava te chamando aí Ah, tá completo o cheque aí? Beleza, vou pedir a operação da rádio Beleza, vou pedir a operação Porto em um jeito solto No outro steering-off O chuvec tá liberado, a gente vai pra cabeceira 2 Valeu, muito obrigado As recifas estão fora, eu sei que quer deixar ali Trouxe 4 graus 5 graus Do ógo é a carboca que você tem aqui É aqui ó, eu aqui 5 graus 5 graus 6 graus 6 graus 5 graus 6 graus 7 graus 7 graus 8 graus 5 graus O que é o que é o que é o que é? Cardiograms de 10.5, vou abrir os 10.5 anos depois. O atração. 45, o atração está no ar em exterior. O atração é a qualquer altura mais do controlamento e incluindo os 10 anos depois de isso. Vamos lá. 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 Vamos lá.